Nós estamos recebendo agora nos nossos estúdios a Vandressa Borges e nós vamos falar de mais uma edição do Feijão Amigo que acontece neste sábado, né Vandressa? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pela oportunidade. Acontece agora sábado a feijoada tradicional do Comunidade Educa, que é um projeto aqui de Três Lagoas. Adolescente eu falo, né, porque eu sou vice-presidente da APAI, que tem seus quarenta e tantos anos, então como ele é um projeto com apenas cinco anos, eu chamo ele de ainda adolescente e essa feijoada, Ana, o resultado dela é pra manter durante o ano todo o programa. Então, ela é muito importante pra nós, a gente pede a colaboração e a participação de todo mundo, que além de ir num evento incrível, recheado de coisas, uma feijoada maravilhosa e até São Pedro vai nos ajudar trazendo um friozinho, né, pra ajudar. As pessoas possam participar mesmo, porque esse projeto ajuda o ano todo, o resultado dele ajuda o ano todo a funcionar, a pagar as despesas de aluguel, de funcionário. O que é o projeto Educa, Vandressa, pras pessoas entenderem? Como que funciona esse projeto? O que que é? Ana, ele ocorreu cinco anos dentro da escola Fernando Marlene Noronha, lá no Vila Verde. Isso. Só que ele era assistencialista. A gente fazia um encontro aos domingos e tinham várias oficinas, tinham lanche, as crianças aguardavam a semana inteira. Nós atendíamos quase cem crianças por domingo, né, mas era muito assistencialista apenas. Após a pandemia, nós amadurecemos e esse projeto, ele se desenvolveu e com esse desenvolvimento da nova diretoria, foi pensado o seguinte, vamos trazer esse projeto pra que a gente possa fazer um desenvolvimento profissional, pra que o resultado do projeto possa trazer reflexo na vida dessas crianças. Então vai começar agora, a gente retornou com o projeto, quem quiser saber mais pode acessar as redes sociais que lá tem detalhes. Vai funcionar a semana inteira agora, todos os dias. Aonde? Vai funcionar atrás do ginásio de esporte, numa casa bem do lado do ginásio de esporte. Não tem erro, tem uma placa enorme lá escrito Programa Social Comunidade Educa. As inscrições estão abertas em duas escolas municipais aqui de Três Lagos, porque vai ser através de um processo seletivo, essas crianças e esses adolescentes serão selecionados, vai iniciar de 14 até 19 anos. É um projeto de inclusão digital e desenvolvimento profissional. Gosto muito que nossa presidente fala que o projeto, a parte da tecnologia, ela é a via principal. E nós vamos desenvolver vários viés de desenvolvimento pessoal, desde oratória, escrita, redação, que é um grande gargalo do brasileiro, que é a escrita hoje, né? O pessoal tem esse problema, não consegue escrever um currículo. Nós teremos ali não só a inclusão digital pra profissionalizar esse adolescente e tentar já iniciá-lo no mercado de trabalho, mas algo mais voltado pro desenvolvimento pessoal mesmo, pra que ele possa levar pra vida toda dele. Que legal, que interessante. Quantas vagas serão ofertadas, Vandressa? Ó, Ana, nós, inicialmente, nós vamos iniciar com vagas, com 10 vagas de manhã e 10 vagas à tarde, porque nós estamos recebendo uns computadores de doação que ainda não foram entregues, instalados. Então, nós vamos iniciar aí com uma turma reduzida no contraturno. Se a criança ou adolescente estuda à tarde, vai de manhã no projeto. Estuda de manhã, vai no período da tarde. Nós necessitamos de todo tipo de doação, porque serão servidos lanches diariamente. Lá nós temos funcionários, lá é uma casa alugada, nós temos despesa de água, luz da vigilância. Nós mal nos instalamos lá e já fomos furtados por três vezes. Eita, também! Exatamente. Já furtaram toda a fiação três vezes da residência lá, então nós tivemos que reforçar, colocar com certinho. Então, são despesas diárias ali, fora essas excedentes, que essa feijoada, o resultado dela é para manter esse projeto durante o ano todo. E é um projeto que atende as crianças carentes, jovens carentes, pessoas que não têm condições de pagar um curso, né? Exatamente. O intuito é que atinja essas crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade. As que estão ali mais na situação periférica, vai ter alguns critérios aí de seleção. Então, existe sim uma preferência para esses alunos aí que estão inseridos nessa esfera. Isso é importante, né, Vandressa? Porque a gente fala diariamente que Três Lagos tem tantas oportunidades, muitas vagas de emprego sobrando, mas não tem mão de obra qualificada. E é importante a sociedade ficar atenta para esses problemas também, é o que vocês têm feito através desse projeto da Comunidade Educa. Olhar para essas pessoas, porque tem oportunidade e precisa dar oportunidade para quem não tem, né? Exatamente. Quando a gente desenvolve profissionalmente um jovem, ele já pode ser imediatamente inserido no mercado de trabalho e crescer naquela empresa e desenvolver de acordo com as necessidades dela. Três Lagos tem aí um gargalo que é a falta de mão de obra, mas nós temos talvez um nicho aí de adolescentes, de jovens que estão necessitando de oportunidade e não tem por falta de qualificação. Porque existem vários cursos profissionalizantes, mas para a área voltada, para a área industrial, né, Ana? Nós temos aí o Sistema S que oferece também cursos pagos, cursos gratuitos, mas não consegue atingir toda a massa de pessoas que necessitam. E muitas vezes, esses adolescentes da periferia, eles não têm nem contato, Ana, com essas informações. Então, nós que estamos indo até eles, né? Agora, a gente está fazendo o inverso. Abre-se lá as vagas nos cursos e eles que vêm e fazem a inscrição. Nós estamos buscando, levando essas oportunidades aos colégios para que os diretores organizem ali e encaminhem essas crianças para fazer esse processo seletivo, essa inscrição. É importante incentivar essas pessoas, né? Sim. E a comunidade Educa é formada por quantas pessoas, esse grupo de vocês, Andressa? Ó, nós temos uma diretoria constituída hoje de seis pessoas, mas existem mais de 20 por trás aí que contribuem direto ou indiretamente. Então, eu não vou ser aqui, não vou pecar por faltar alguém aqui para falar, mas nossa presidente Mac, Eliane Mac, ela tem feito um trabalho incrível, assim que assumiu, e ela está sempre muito preocupada com o resultado que o projeto vai trazer para a sociedade. Então, o assistencialismo, ele é muito imediatista, ele ajuda só naquele momento. E o nosso projeto, a gente quer que ele atinja o íntimo, que a criança ou o adolescente saia dali falando que o projeto mudou a vida dele. Então, o nosso objetivo é que o resultado do Feijão Amigo seja destinado para que a gente possa trazer esse reflexo para todos eles. A perspectiva de vida as pessoas precisam ter, né? Não pode se conviver só com aquele lá, com aquela doação, não tem que querer crescer, buscar conhecimento. Isso é fundamental, né? O desenvolvimento pessoal, ele vai além de qualquer... Ninguém te tira aquilo que você aprende, né? E, às vezes, a inclusão digital, para nós, parece muito próxima, mas tem crianças que nunca tiveram contato com o computador, que não têm acesso à internet na residência, que não têm... E, ao final do projeto, nós temos uma premiação para eles. Então, assim, a gente quer definir ainda se será um computador ou um tablet, porque vai depender da condição também daquela criança. Porque teve situações anteriores de premiação no projeto, quando era só assistencialismo, que a gente chegou a premiar alunos com computadores, mas eles não tinham como adequar esse computador na casa deles. Não tinha mesa, não tinha, às vezes, energia, não tinha... Então, a gente precisa entender a necessidade de cada criança, se a gente vai premiar ela de acordo com o seu ambiente, com a sua residência ali, e tentar trazer aquilo para a realidade dela. Que maravilha! Gente, você se interessou, o projeto é bacana, não é? Quer ajudar, quer colaborar? Neste sábado, inclusive, tem a feijoada dos amigos, né? Que eles realizam o feijão amigo. Todo recurso arrecadado neste evento é destinado para este projeto, né, Vandressa? Isso, Ana. Hoje, a maioria dos projetos sociais, né, necessitam de levantar recursos através de promoção, de festas. Por quê? Não é possível manter exclusivamente de verbas públicas. O Educa não recebe nenhum tipo de verba pública. É uma entidade estritamente filantrópica, vive estritamente de doações da comunidade. Então, essa feijoada, ela nos auxilia para manter todo ano. Por quê? Uma folha de pagamento, água, energia, é tudo muito oneroso. E tem data para vencer. Então, a gente precisa desse resultado para que a gente possa manter aí firme e forte e trazer aí algo de bom para a sociedade. Quando a gente investe, a gente fala que a gente é investidor social, né? Empreendedor social. Quando a gente empreende em prol da nossa sociedade, quando a gente devolve o tanto que a gente recebe para a nossa sociedade, com certeza, o ganho é de todos. Sem dúvida. Eu sempre falo que é melhor você ajudar do que ser ajudado. Não tenha dúvida, gente. É melhor você ajudar do que ser ajudado, viu? E quem quiser participar desse evento, como que faz? Os convites ainda estão à venda, se tem vagas? Sim. Nós estamos encerrando o segundo lote, viu? Está indo para o último lote. Ganha uma camiseta. O evento é no sábado, a partir do meio-dia, lá no Papilão da BR-262. Nós teremos quatro atrações. O evento começa do meio-dia e vai até as 19 da noite. Ele vai ter chope, vai ter bebida, vai ter food truck de doce. Espaço. É um evento familiar, tá, Ana? A gente gosta de falar bastante, porque lota de criança, a nossa feijoada, a gente tem um espaço exclusivo para elas lá. Então, vai ter caipirinha free, livre, open, né? E, assim, é um evento lindo. Todo mundo que já foi, não fica sem, não perde. É, assim, uma oportunidade de você não só ajudar uma entidade tão importante para a nossa sociedade aqui de Três Lagos, mas também de curtir um dia diferente e se divertir de verdade, porque é uma feijoada maravilhosa. Fazer os dois ao mesmo tempo é melhor ainda. Melhor. Ajudar e se divertir, né, Mandrissa? Isso. Como que faz para adquirir os convites? Ó, nós estamos com convites à venda na bilheteria digital, então, www.bilheteriadigital.com.br. Quem vai comprar a taxinha com essa facilidade, lá divide até em 10 vezes no cartão. Nós temos a venda no Escritório Aliança, na Rua Crispim Coimbra, 770. Lá tem a venda sem taxa, sem juros no cartão e a entrega da camiseta. E na aparato, quem quiser comprar também pode ir lá, tem camiseta, tem convite que está esgotando o segundo lote. Qual que é o valor do convite, vai dizer? O segundo lote está em R$ 180,00 e parcela na bilheteria em até 10 e lá no escritório em até 3 vezes sem taxa, sem juros. É um evento bem organizado, né? Um evento bacana para quem gosta de um bom evento, né, Vandressa? Com certeza, não vai se arrepender. Exatamente. Gente, se você quiser ajudar a comunidade educa, o projeto, né? Compra esse convite dessa feijoada, Feijão Amigo, vai ser neste sábado. É um evento muito bem organizado, muito bem falado na cidade e você vai estar ajudando essas crianças, esses jovens que precisam de uma oportunidade. E quem não quiser comparecer também no evento, mas quiser ser um colaborador, ajudar com alguma doação, né, Vandressa? Você também pode. Isso, Ana, nós temos ainda espaços para o telão. Então, quem tiver interesse em ser patrocinador, até quinta-feira dá tempo, se tiver um vídeo institucional, dá tempo de entrar em contato com a gente e sair lá no dia como patrocinador oficial e sair o seu vídeo institucional lá no telão do evento. Olha que bacana. Tem um telefone para contato, Vandressa? E tem a rede social oficial do Feijão Amigo, porque como ele é muito tradicional, ele tem o público dele lá. Então, existe a rede social que chama Feijão Amigo. Então, quem quiser acompanhar todas as atrações que vai ter, tudo que vai acontecer no sábado, pode entrar lá que vai ter todas as informações. E quem quiser também conhecer um pouquinho mais do projeto, pode ir ali atrás do ginásio de esportes, está a sede de vocês? Sim, isso. Nossa coordenadora fica lá o dia inteiro. Quem quiser fazer alguma doação, nós precisamos de doação de cadeira, de doação de alimentos durante a semana para fazer lanche. Então, quem quiser ser um padrinho, nós temos agora uma madrinha para os primeiros, primeira leva de uniforme. Graças a Deus, a gente já conseguiu uma madrinha. Mas nós queremos aí fidelizar alguns padrinhos para que no decorrer do ano, não é só um dia, não é só no feijão, né? Durante o ano todo, essas pessoas possam nos ajudar a dar continuidade. Então, quem quiser, tiver interesse em apadrinhar uma criança, apadrinhar o projeto, fica à vontade de ir lá, que vai ser um prazer a gente receber todos vocês. É na rua atrás do ginásio, né? E é do lado, assim, do ginásio de esporte. Então, não tem erro, né? Maravilha, Madreissa. Obrigada, bom trabalho para vocês. Parabéns pela iniciativa e boa sorte, viu? Obrigada.